O Senhor Governador Reinaldo Azambuja, ao Palácio Guaicuruz, sede do Parlamento, suma de vocês. O Governador está sendo recepcionado pelo Tenente-Coronel Renato dos Anjos Garmes, assessor militar da presidência da LMS, juntamente com o Coronel Teópolis, a Júlia Bruna Costa, com a Júlia Bruna Costa, com a Júlia Bruna Costa, e pelo comandante da própria Feliz-Coronel Teópolis, Monsi Contar Júlia. E na sequência, os diretores de Sônia Bruna Costa, com a Júlia Bruna Costa, com a Júlia Bruna Costa, com a Júlia Bruna Costa e com a Júlia Bruna Costa. Amém. Na sequência, passa a troca em revista. Amém. Amém. O governador Reinaldo Azambuja está sendo recebido pelo presidente deste parlamento, deputado Paulo Correia, pelo desembargador Pascoal Carmelo Leandro, presidente do Tribunal de Justiça e demais autoridades civis, militares e pelos excelentíssimos senhores deputados estaduais. Recepcionam aí o governador Reinaldo Azambuja, os deputados estaduais com assento neste parlamento, deputado, nosso primeiro secretário, deputado Zé Teixeira, segundo secretário, deputado Herculano Borges, terceiro secretário, deputado Pedro Kempe, primeiro vice-presidente, deputado Eduardo Rocha, segundo vice-presidente, deputado Neno Razuki, terceiro vice-presidente, deputado Antônio Vaz, deputado Barbosinha, deputado Cabalni, deputado Capitão Contar, deputado Coronel Davi, deputado Evandro Evendramini, deputado Felipe Orme, deputado Gerson. E aí E aí E aí E aí E aí Música Música Música